Aqui ó, suporte para viés, as máquinas da MAC também tem as mesas estilizadas, né, com o nome, com a régua também. Essa aqui é a refiladeira reta, reta refiladeira aqui ó, o refilador dela. Para quem faz muita jaqueta, né, para refilar as tampinhas da jaqueta. Camisaria, né, SAM9520MX CD4, lingerie também, da Sansei. Essa aqui é a Rolotê, tá, máquina Rolotê ou espaguete. Essa máquina aqui, ela entra com 2.8 centímetros e sai com 8. Moda de biquíni, né, moda praia também, você pode trabalhar com a moda praia. Galoneira plana, galoneira plana, eletrônica, levantamento de calcador, ó, corte de linha, tá, máquina com 5 fios, trançador em cima e embaixo. Máquina MAC reta eletrônica com motor de passo, ela também igual a Brother lá, ela não tem o alavanca de retrocesso, ela não tem o botão de alvo, tá, máquina hiper, super silenciosa, levantamento de calcador, retrocesso final. Tem várias funções aqui de costuras programadas, né, essa máquina é realmente um espetáculo, tá. Essa máquina aqui também é a máquina de reforço de ombro ou ombro a ombro. Também dá pra fazer fita adidas, tá, máquina ponto corrente, 2 agulhas, motor direct drive, regulagem de velocidade de costura, tá, LED na agulha, olha lá, liga e desliga o LED. Ela já vem com o aparelho reforço de ombro, pronto pra fazer a operação. Tem um vídeo dessa máquina aí, fazendo a operação da camiseta reforço de ombro, dá uma olhada aí. Modelo, só digitar o modelo aí, ó, ls3820dp. Essa máquina também aqui, ó, é a DPS, eletrônica,